Então vamos lá pessoal, vamos conhecer então as maravilhosas, as gatinhas do Vai Dar Namoro de hoje. Aí vem elas, as meninas do Vai Dar Namoro. Ariane, Fabiana, ela tem 19 anos, cursa estética. Juliana Santos, 21 anos, ela é auxiliar administrativo. Luciana Cabral, 28 anos, é cabeleireira. Fabiana Guimarães, 23 anos, é auxiliar administrativo. Isabela Santos, ela tem 18 anos, cursa direito. Ellen Segala, 19 anos, cursa técnico em enfermagem. Jéssica de Oliveira, 18 anos, é consultora de vendas. E Raquel Rodrigues, ela tem 19 anos e é bancária. Aí estão as gatinhas do Vai Dar Namoro. Olha aí. Por isso que eu sou um apresentador feliz, eu sou um homem cercado de mulheres. por todos os lados. Viva as mulheres do Brasil, que eu amo. Mas tem o lado ruim. O lado ruim é que daqui a pouco vai desfilar um bando de cueca mal acabado aqui. Eles vêm perfumados, fica tudo fedendo mesmo. Vem aqui do meu lado, Rodrigo, não sei o quê. Mas vamos ver o que vai... Rodrigo. Ah, então tranquila, não tem problema. Maestro, pode botar que elas vão dançar tranquilamente. Vai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai. Que beleza. Sensacional. Uma salva de palmas para as meninas que começaram dançando. Eu quero ouvir sua dançada. É? Começaram dançando bem. Lindas meninas, boa sorte para vocês. Preparadas para encontrar os gatões que vão desfilar aqui hoje? Hã? Com certeza. Todos lindos, sarados, viu? Boa sorte para vocês. Então, gente, é o seguinte. Se o cara chegar aqui, o cara não conseguir engatar um xaveco de responsa, sabe para onde que o cara vai? Hã? Não. 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 Olha, eu acho que hoje o cara vai se dar bem se ele for para o toco, viu? Porque ele vai direto para a loja de chocolate, gente. Olha aí. Olha aí. E não dizem que o chocolate é o substituto do telecoteco, né? Que estimula a liberação da serotonina. Que acalma. Hã? Hã? Também libera endorfina, que melhora o humor. Portanto, quem vier para o toco hoje, olha aí, vai ficar calminho, vai ficar bem humorado. Olha aí que delícia. Olha aí, que legal. Hã? Vai querer o que hoje? Vou querer que vocês deixem o programa, se afastem daqui para sempre e vão trabalhar como qualquer outra coisa, menos ficar pelado aqui do meu lado. Pode ser? Pode. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Eu não sou obrigado a ficar vendo isso. Não, não, não. Ainda bem que para adoçar o meu humor tem o meu filho de brigadeiro. Olha que delícia o brigadeiro. Olha que bonitinho. Olha aí. Olha aí. Que bonitinho. Que bonitinho. Olha o meu filho. Brigadeiro. Pode comer? Pode. Hoje eu tô com uma delícia. Quer provar? Tá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Você quem é? O tijolo? O que que tá fazendo um tijolo? O que que tá fazendo um tijolo? Um tijolo no meio da loja de chocolate? Você não sabe ver direito, não? Isso aqui é uma barra de chocolate, ô. Tome. Barra de chocolate. Ai, ai. Hã? É. Amargo. Ah, chocolate amargo. É verdade. Não percebeu ainda? Não, percebi a sua doçura. Percebi. Agora, eu percebi que alguém já comeu essa barra de chocolate amargo. Olha só. Não foi? Não é? Não é? Isso aqui? Não é? Né? Ok. É cenário. E se alguém comesse, não foi você que comeu. Tome. Tá bom. Toca o programa, vai. Obrigado. É sempre bom começar o programa recebendo palavras de otimismo, palavras boas. Enfim, sendo bem tratado pelos participantes. Muito obrigado, viu? Vamos lá, vamos começar. Tira a mão. Tá bom. Vamos lá, então, João. Vamos lá, vamos lá. Porque também, o cara que manda a mão vai pro toco. Agora, se o cara mandar bem, ele vai conversar lá no Xavecos Lounge, mas, mas as minhas fiéis e sempre ligadas assistentes estarão atentas a qualquer gracejo fora de hora, hein? Então, meninas, boa sorte. Bem-vindas. A partir de agora, o cardápio é todo de vocês. Vamos com tudo, não vai dar namoro. Cardápio na tela. Vamos lá. Vamos ver. Olha aí. Cinco. Quem que eu chamo? Quem que eu chamo? Hã? Quem que eu chamo? Cinco. Elas querem conhecer o nariz. Então, pode chegar o número cinco. Vem pra cá. Vem ele. Vem ele. Qual é, Fernandão? Vamos começar, vamos começar. Vai, como é o passinho? Quem que manda, quem que manda o cara entrar e tirar a camisa? Eu falo assim, pô, vamos dançar. Vamos dançar pra dar uma animada. Vamos dançar. Quem respeita mais. Chocolate. Chocolate. Vem topar. Tira a camisa. Põe a camisa. Põe a camisa. Põe a camisa. Põe a camisa. Não é verdade. O programa é sério. Família brasileira. Presta atenção no chocolate. Tá bom? Isso. Obrigado. Obrigado. E no brigadeiro também. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Fernando, por que você tirou a camisa, Fernando? Era só pra dançar. Elas pediram. Ah, são vocês. A minha plateia. A minha plateia só tem tarada. Ô, Fernando, quantos anos você tem? Tenho 22, Rodrigo. Já esteve aqui no Vai Dar Namoro? Já, uma vez já. Uma vez? E quando você esteve aqui, você se deu bem ou não deu nada? Eu me dei bem, mas não continuou, sabe? Ah, entendi. A distância era muito longe mesmo. A distância era muito longe. Era. É, e quando a distância é muito longe, é complicado. Quanto mais longe a distância, mais distante fica a lonjura. Fundamental. Muito bem. Fernando, vamos agora te dar 30 segundos pra você mandar um chavequinho na mulherada. Boa sorte, maestro, música. Vem comigo que é sucesso. Ai, que beleza. É isso aí. Vem comigo que é só sucesso. Não é? Vamos lá, então. Cupido Eletrônico. Fernando decide ou as meninas escolhem. Vai, Cupido. Elas escolhem. E eu começo agora com Jéssica. Jéssica, você vai conversar com o Fernando ou não? Não quero todo esse sucesso, não. Ah, não? Ih, eu não quero sucesso. Não quero sucesso. Isabela? Hoje não, Fábio. Hoje não. Nossa, ele fez assim. O primeiro sempre, né, Fábio? O primeiro sempre. Luciana? Luciana, gostou do Fernando? Onde ele mora? Onde ele mora? Onde você mora? Tucuruvi, Zona Norte. Tucuruvi. E aí, olha aí. Tucuruvi. Longe, longe. É longe? Bora longe. Bora longe. A distância não é o problema. Explique pra ela, explique pra ela, responda isso, por favor. A distância não é o problema. Eu vou aonde você quiser. Você vai aonde ela estiver? Vou. É mesmo? Lógico. Por ela eu faço tudo. É. Nossa, viu? Ele vai pra onde você estiver, Luciana. Vai ou não vai? Hoje não, Rodrigo. Hoje não, não adiantou. Fechou? Fechou aí? Tá. A Ariane. Ariane, você vai conversar com o Fernando? Hoje não, Fábio. Não é. Juliana. Juliana, seus olhos são azuis, verdes? São verdes. Juliana, você gostou de Fernando? Gostei, mas não faz o meu tipo. Fabiana, sua vez, Fabiana. Vai ou não vai? Não dá, Fábio. Ele é muito assanhado. Assanhado? Demais. Mas por que assanhado? Assanhado? Eu não fiz nada. Espera aí. Fala, Fernanda. Se defenda. Assis e tinto. Por que assanhado? Eu não fiz nada. Não. Por que? Ellen, e você vai ou não vai? Por enquanto não, Fábio. Por enquanto não. Elas querem ver a fila passar, né? Raquel. Minha berinjela. Vai ou não vai? Hoje não. Não? Não. Então, Fernandão, agora... Não sei se você vai se dar mal, não. Você vai agora se entupir de chocolate. Bora, bora, bora. Bora, Fernandão. Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Chocolates Arcor. Agora, senta aí. Senta aí. Senta, Gatinha. Senta aí. Vamos seguindo o Vai Dar Namoro. Cardápio na tela. Vamos lá, pessoal. Quem que eu chamo, plateia? Quem que vocês querem? Hã? Seis? Pode chegar, então, o número seis. Bem-vindo. Vem pra cá. Olha aí. Fala, Henrique. Beleza, cara? Bem-vindo ao Vai Dar Namoro, Henrique. Quantos anos você tem? Dezenove. O que você faz da vida? Eu sou analista de suporte técnico. Ah, é? Mas eu fiquei sabendo que, além de ser analista de suporte técnico, você também faz mágica. É verdade? Verdade. É mesmo? Aham. E você... Que beleza, hein? E você faz o quê? Qual é a mágica que você sabe fazer legal, assim, pra impressionar a mulherada? Bom, pensando nisso, eu vim preparado. Ah, todo mágico está sempre preparado. Não é? Então vamos lá. Vamos lá. Eu vim preparado. Segura o microfone. Isso. Vai lá. Atenção? Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Música para a mágica. Pera, isso é música de guerra. É uma música pra fazer mágica. Ele botou a música do Rambo. Música para a mágica. Melhorou. Vai, Henrique. Atenção. Deixa eu mostrar. Aqui é um baralho normal, com todas as cartas. Um pouco diferente. Mostra pra câmera. Olha lá. Um baralho. Só que ele é um baralho preto. Olha lá. Um baralho preto. Ah. Agora, o que eu vou fazer? Vou embaralhar. E é o seguinte. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Ela vai falar pra mim parar a hora que ela quiser. Tá. Eu vou ficar de olho fechado pra ficar mais difícil. Isso. Fala para. Para. Parou. Pega a carta, memoriza. Mostra pra todo mundo. Memoriza a carta. Não mostra pra ele. Deixa eu mostrar pro pessoal. Vou mostrar pra você que tá em casa. Não deixa ele ver. Tampa o olho dele. Tampa o olho dele. Ó. 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 Tá vendo? Você de casa. Plateia. Tá? Plateia. Beleza? E agora, o que a gente faz com essa carta? Hã? Pode colocar em qualquer lugar do baralho. Pronto. Ele não viu, né? Vocês viram. Pode embaralhar. Ih. Você está vendo? Agora não vai dar namoro o número de mágica. Parecendo aquele negócio que tem na Ana Rick, lá do Cris Angel, né? Que faz umas coisas muito loucas, né? Seguinte. Ela embaralhou. Quer embaralhar também? Eu quero. Pronto. Seguinte. Os dois embaralharam. Segura pra mim. Sim. Agora, só pra confirmar. Hã? É um baralho normal com todas as cartas. Isto. Só que... Eu vou tentar adivinhar qual é a carta dela. Tá. Seguinte. Eu acho, eu acho que essa aqui não é a carta dela. Não. Não é. Não é a carta dela, certo? Não é. Certo, plateia? Certo? Muito bem. Tá bom, mas não tem problema. Olha por quê. Eu vou colocar lá no topo do baralho. Hã? Abre a sua mão. Abre a mão. Coloca a outra mão em cima. Isso. Agora, é o seguinte. Segurou também? Eu vou pegar uma carta do topo. Colocar aqui. E olha só. A carta que veio pra cá é essa. Agora, qual carta tá na sua mão? Pera aí. A carta que tava aqui veio pra cá? Pois é. Que carta é essa? Deixa eu ver. Deixa eu... Sensacional, Henrique. Muito legal. Muito legal. Agora, só uma coisa. Tem mágica pra trocar assistente, assim? Pra você fazer assim, prim e as quatro ir embora e aparecer quatro novas, não? Depende. Se aparecer em algum outro lugar, assim, até pode ser. É, tu quer que apareça na tua casa, né, seu mágico carado? Então, agora só me resta chamar o Cupido Eletrônico. Cupido, o mágico Henrique decide. Ou as meninas escolhem. É com você, Cupido. As meninas escolhem e agora eu começo com você, Raquel. Raquel, o amor faz mágicas, não é? Você gostou da mágica do amor do Henrique? Mágico que fez a mágica para o amor de... Chega! Gostou ou não gostou? Gostei, sim. Gostou? Quer conversar com ele? Não. Tome. Ela falou que gostou. E aí vem... Ellen. Ellen, gostou da mágica? Gostei, mas por enquanto não. Fabiana, você gostaria de aprender uns truques, umas magiquinhas com o Henrique? Muito interessante, viu? É? É. Tá, e vai ou não vai? Tá, minha amiga gostou mais dele. A sua amiga gostou mais dele? Amiga, nossa, ela amou. Todas estão gostando, mas ninguém tá indo, né? Você vê como é mulher, né? É incrível. Juliana, você é amiga da Fabiana que mais gostou dele? Não fui eu não, mas por enquanto... Ah, e não foi ela também. Foi ela? Ariane, é a sua vez, Ariane. O que você achou de Henrique? Ele é o seu mágico? Gostaria de tirar o coelhinho dele da cartola? Sim. Sim? Vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Que beleza. O primeiro casal aqui do Vai Dar Namoro. E a gente vai seguindo. O filho do Lefônico está chamando já de uma coisa, alguma coisa vai acontecer. Então, Cupido, o que você quer, Cupido? Ei, Gi, ei. É brincadeira. É animação, todo mundo animado. Menos eu. É hora do íntimo e pessoal. Aquele momento em que a gente vai mostrar os objetos íntimos e pessoais dos pretendentes. E aí vem as minhas assistentes com as caixinhas. E vamos começar. Então, vamos torcer para que não haja nenhuma cueca. Então, vamos lá. A primeira caixinha vai-me. Vamos ver e que começamos muito mal. Começamos muito mal, hein? O que é isso? Parece uma TV com defeito, né? Ó, eu não... Pega aí, que é que eu não vou. Ah, obrigado! Ela me trouxe o pega-frango. Não, eu não. Não, 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 não. Pega a mão, pega a mão. Vamos ver? Olha a cueca do cara. Olha lá. Muito bem. Primeira cueca já foi, né? Segunda caixinha. Vamos ver o que temos na segunda caixinha. Nós temos na... Oh! O que é isso? Ah! Ah! Preciso conhecer agora... Don Juan. Não, não. Não ponha essa aí. Não, não, não. Essa não. É... Vai, vai, vai. Põe a música do Don Juan. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. É não. Não, não. Põe a música do Don Juan. Põe a música do Don Juan. Não, não, não. Dança, gatinho. Dança. Tô me sentindo... Dança, gatinho. Dança. O que é, mano? Dança, dança. Que dança nada. Eu fico imaginando o cara querendo fazer uma gracinha pra mulher, né? Naquela hora. Ele fica pelado com isso aqui dançando. Qual é a graça? Ele fica pelado assim, aí... Ai, 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 ai... E aí, e aí? E aí pra plateia, o quê? Som. Agora sim. Agora, põe, põe. Aí sim. Agora sim. Eu nunca tinha reparado com você. Pode abrir a terceira caixinha, por favor. Com muita sensualidade. Uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Olha lá. Não precisa rebolar pra abrir a caixa. E não tá tocando música. Atenção. Vai. Olha aqui. É uma luva? Ah, é uma luva de Karatê, gente. Olha aqui. Mas ele deve lutar Karatê. Se tem a luva de Karatê, ele deve ser um lutador de Karatê, no caso. Não é? Muito bem. E para finalizar... Vamos lá, por favor, Nidia. Oh, o que é isso? O que é isso? Gente, hoje o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso aqui? Eu não entendi nada. Tá preso na... Uma cueca com um suspensório? Aí. Tá pelado? Sem nada? Ai, ai, ai. Ai. Deixa eu ver. Ah, tá. E aí tá faltando uma gravatinha, né? Ah! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! 38 anos, duas filhas, uma situação dessa aqui. Quer dizer que o cara, ele, 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 ele vem pelado. Ele vem pelado, soca isso aqui, aí fica aí. Ele gosta. Ah, que perdi! E vocês gostam disso? Vocês gostam disso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso é uma pouca vergonha, isso, ficar... E faz eu usar essas coisas. Essas roupas. Que papelão, hein? Coisa horrorosa, hein? Vocês querem conhecer quem? O dono dessa cueca de TV com defeito? O Dom Juan? O lutador de Karatê? Ou o homem da cueca preta com suspensório vermelho com a gravatinha? Número 4. Dois. Vocês querem conhecer o número 4? Dois, quatro, quatro, quatro. Pode entrar o número 4, então. Vem cá, meu irmão, vai. Pode entrar. Olha ele. Olha lá, olha lá. É isso que vai acabar. Isso é o final do... Isso é o final. Olha ele aí, Américo! Tudo bem, Américo? Tudo ótimo. Beleza? Tudo bem? Eu quero só que você me explique, eu quero que você me explique... Primeira coisa, isso não é minha. Isso aí o que que é? Você dança, é isso, Américo? Não, isso aqui, em momentos especiais, eu uso esse acessório, entendeu? No momento especial. Isso. Então, quer dizer que no momento especial, por exemplo, assim, quando você vai, de repente, no banco, né? Assim, do banco, ou vai pro cartório, né? Ou vai, sei lá, no aniversário da família, você vai com esse short, esse suspensório, sem camisa, claro, né? E com essa gravatinha vermelha. Hipoteticamente falando, sim. Hipoteticamente falando, sim. Não entendi. Mas, tudo bem. Você chegou e me deixou sem saída Me fez de guerra E parece o Zezé de Camargo, não parece? Parece o Zezé de Camargo, não parece? Parece ou não parece o Zezé de Camargo? Não, não parece, não. Parece, parece, sim. Ô, Américo. Sim. Ô, Rodrigo. Fala. Hoje aqui tá parecendo um castelo, hein? Por quê? Só tem princesa. Essa foi uma cantada do meu nível. Você tá sozinha há quanto tempo, Américo? Cinco meses. Não, cinco meses. Cinco meses? Cinco meses. Trata-se de um homem pimpão, um homem bonitão. Por que tanto tempo de solidão, Américo? Cinco meses de solidão? Cinco meses. Por que tanto tempo? Ah, eu tô se dedicando mais a outras coisas, sim. Não tá tendo tempo, mas eu vou arrumar uma namorada. Muito bem. Então agora, Américo, eu vou lhe dar 30 segundos para mandar um xaveco. Vai. Meninas. Eu sou um cara super romântico. Não gosto de sair muito nas baladas. E com certeza, vocês são maravilhosos e conquistou meu coração. Ah, muito bom. Então, Américo, agora, o que que é isso? Não, não precisa disso. Tira a camisa, tira a camisa, levanta pro outro e começa a rodar. Tira a camisa, levanta pro outro e começa a rodar. Tira a camisa, levanta pro outro e começa a rodar. Tira a camisa, levanta pro outro e começa a rodar. Não, não, você não vai fazer isso. Para, para, vai ficar pelado. Vai pegar a mulher logo, vai escolher a mulher logo. Vai, antes que ele... Com o cara, tudo... Vai, lá, 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 lá. Aê, escolheu, Fabián. Ufa, ufa. Vai. Vergonha. Vai lá. Gente, olha só, os rapazes que estão participando do Vai Dar Namoro, eles são muito soltudos. Vocês estão vendo, né? A mulherada ficou maravilhosa com a mudança de visual de Coritão. Pelo visto, hoje vai ter beijo na boca e eu vou dançar pra caramba. Todo mundo vai dar risada, vai ser aquela loucura como sempre. Mas quem vai falar dessa super mudança de visual agora é a Bianca. Bianca, vem pra cá, vem contar tudo pra gente. Boa noite, plateia. Boa noite, Rodrigo. Olha lá, olha que bonita que tá a Bianca. Cadê os aplausos pra Bianca, gente? Obrigada. Bianca, as meninas estão lindas, é impressionante a cada programa. Coritão me surpreende cada vez mais. Que bom que você curtiu. Vamos ver como ficou a Jéssica. Vamos lá, vamos mostrar a Jéssica. Cadê a Jéssica? Jéssica. Hum, olha a Jéssica. Que bem, Jéssica. Tá bonita ela, né? Ficou lindíssima, né, Rodrigo? E isso não é coisa de televisão, não. Você que está em casa também pode ter esse resultado. Basta usar Coritão e não esquecer do pré e do pós-tratamento para ficar linda como nunca. E como são 30 opções e nuances, Coritão dá total liberdade para as mulheres escolherem a cor que mais combina com elas. Então agora a gente vai ver o antes e o depois da Jéssica, só para você aí ter ideia da mudança que Coritão proporciona. Dá uma olhada como que a Jéssica chegou aqui. Olha aí, olha. Olha isso, gente. Olha que sensacional. Parabéns para Coritão, parabéns para a Niele. Um trabalho muito bacana. Você gostou do seu resultado? Ficou bonito, hein, Jéssica? Gostei, adorei. Agora para de dar toco nos caras, viu? Porque agora fica todo mundo atrás de você com esse cabelo novo. Então dá um beijo aqui. Vai lá. Bianca. Beijo. Beijo, Rodrigo. Tchau. Tchau, até sábado que vem. Não é à toa, né, gente, que Coritão faz a cabeça da mulherada, né? E como a Niele adora ver as mulheres cada vez mais lindas, todas as gatas vão ganhar um kit super especial. E agora tem um kit para a minha plateia, mas eu quero ouvir, hein? Quem quer um kit com os produtos Niele? Parabéns, parabéns. É isso aí, pessoal. Você de casa, você sabe o que tem dentro da nova embalagem de Coritão? A coloração mais vendida do Brasil. Coritão, seus cabelos na cor e no tom que você quer. Com a qualidade Niele. E vamos embora, porque hoje o Vai Dar Amoro tá sensacional. Ainda tem muito, muito cara pra entrar. E eu quero chamar o cardápio na tela. Vamos lá? Quem que eu chamo? Quem que eu chamo minha melhor plateia do Brasil? Quem que eu chamo? Quem que eu chamo? Nove. Hã? Nove? Então seja muito bem-vindo. Número nove. Pode chegar. Opa. Vamos dançar. Fala, Richard. Boa noite, mulheres. Você levanta, levanta, levanta a plateia. Levanta, levanta. Vai começar. Vai começar a balada no melhor do Brasil. Vai, vai. Oba. Dança você também. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Vamos fazer agora a dança do brigadeiro. Dança do brigadeiro. Vai, dança do brigadeiro. Como é que é? Como é que é? Bora. Brincadeiro pra lá. Brincadeiro pra lá. Brincadeiro pra lá. Agora pra lá. Acabou. 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 Parou. 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 Chocolate. Está preparado, chocolate? Pra quê? Chocolate Chocolate caiu Chocolate caiu, mas calma Hã? Pô, dá licença aí, grandão Você não consegue levantar? Não Pera aí Hã? É a tortuguita Ah, ela é tortuguita? Ah, você é tortuguita Pera aí, pera aí Eu vou chamar alguém Eu vou chamar uma gatinha pra te socorrer, pode ser? Eu sou pesado Fica tranquilo Vem cá Vem cá Vem cá Vou trazer aqui Tudo bom? Dá um beijo Vou trazer aqui Começa agora o Vai Dar Namoro com a Tortuguita Vem aqui Como é que você chama? Rosinha Rosinha Hã? Rosinha 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 Pera aí, desculpa 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 Pera aí, desculpa Olha só Olha só Eu vou chamar a Rosinha Eu vou chamar a Rosinha O que que é? Parabéns, hein? Desfila aí pra nós É isso É isso Olha o respeito Rosinha Rosinha, você gostaria de conversar com o nosso chocolate ou não? Não Tome Tome Você achou o nosso chocolate bonito? Mais ou menos Tome Ele tá rindo Ele tá rindo Você não quer dar uma chance pra ele? Não 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 Hã? Não Hã? Tá de dieta Ela tá de dieta? Então tá Não, não tem jeito, né? Vai conversar com ele, Rosinha? Não Então, Rosinha, volta pra lá E você, a sua sina A sua sina É ir pro toco Vai pro toco, chocolate Vai Arrumei a Rosinha Que loucura Richard, quantos anos você tem? 18 anos Faz o que da vida? Sou auxiliar de enfermagem Você está sozinho há quanto tempo, Richard? 5 meses Se não, 5 meses 5 meses? Mas num mundo globalizado como esse O que que está acontecendo, Richard? Que você está 5 meses sem arrumar um... O que que você está vendo? É que as mulheres de hoje em dia não pensam em ter alguma coisa séria, Rodrigo Ah, elas só querem bagunçar? Só bagunçar Mas você é um homem cavaleiro? Com certeza É um homem que abre a porta do carro? Com certeza Porque hoje você abre a porta do carro, a mulher olha pra você como se fosse um ET, né? Você puxa a cadeira pra ela sentar, ela fala Ah, é pra eu cair de... Não, né? Porque ninguém tá mais acostumado com isso Richard, gostaria que você mandasse um chaveco pras meninas do tipo Você não andaime, mas me faz subir pelas paredes Richard, manda Minha casa não é um castelo, mas vocês são tratadas como umas rainhas Agora então, depois dessa cantada espetacular de Richard Só me resta chamar o Cupido eletrônico Cupido, Richard decide Ou as meninas escolhem Vai, Cupido Elas escolhem Richard, você gostaria que eu começasse por qual gatinha? Pela Raquel Raquel? Isso Raquel, que está fantasiada de berinjela, toda de roxo Raquel, você vai conversar com o Richard? Não Não? Começou mal Começou mal Ellen Ellen, com esses óculos, né? Tem um ar sério, não é? Sério Ellen, você vai conversar com o Richard? Porque Richard combina com Helen Né? O povo, né? Com certeza Eu quero na hora de fazer o casamento, falar Richard, aceita a Helen Então, vai Helen, falar com a Richard Que mês que você nasceu? Abril Abril? Vou Vai Espera, só Você entendeu? Só desculpa, desculpa Não, não, não Não Eu apresento esse programa há mais de três anos Eu nunca vi uma mulher Eu nunca vi uma mulher chegar para um pretendente e perguntar Você nasceu em que mês? Abril Ah, então eu vou Não entendi Não, mas eu posso explicar o porquê É, por favor É porque eu tenho dezenove Então ele é mais novinho que eu Queria ver se não Ah, agora piorou Você é auxiliar de enfermagem? Está piorando Também faço Ah, então um vai cuidar do outro Vai, Richard Vai cuidar dela Ele gosta E a gente vai seguindo com o vai dar namoro Cupido está chamando mais uma vez Agora, Cupido, o que vai acontecer no vai dar namoro, hein, Cupido? Opa É a hora do par perfeito Aquele momento aqui do vai dar namoro Em que o nosso parceiro Tênis Lindy Que é pura tecnologia Vai ajudar os nossos convidados A encontrarem o seu par perfeito Vamos ver quem que a gente vai escolher Cardápio na tela Vamos ver o cara que a gente vai chamar Vamos lá Deixa eu ver Quem que eu chamo Ah, eu já sei Eu já sei Ó Eu vou chamar O homem do sorriso bonito Número 1 Bem-vindo Vem pra cá Vem, número 1 Ó, vem ele Ó, vem ele Valeu, a gente melhor do Brasil Fala, Igor Beleza? Eu gosto quando entra assim Cumprimento o pessoal, Igor, vai Aonde você vai, Igor? Vem cá Saiu correndo, Igor Quantos anos você tem, Igor? 24 Faz o que da vida? Administração de empresa Mora onde? Vila Ema Vila Ema Sozinha há quanto tempo, Igor? Há uns dois meses Tipo de mulher preferida? Sensual Sensual Você gosta assim de mulher com muito busto Ou dois tá legal? Dois Dois tá tranquilo Dois tá tranquilo Mas isso também começa a ficar esquisito Isso, né? Muito bem Você vai participar então agora do Par Perfeito Lindy, a nossa super parceira Um tênis mais lindo que o outro E agora é o seguinte Você vai escolher um desses tênis Vai pensando aí Enquanto você pensa Eu tenho um recado pra você de casa Gente A Lindy é a pioneira na tecnologia de amortecimento flux gel Olha, esse solado aqui que você tá vendo Ele é composto por bolhas de ar E a Lindy acaba de lançar três novos modelos Da coleção Primavera Verão E mais uma nova linha de solado com amortecimento a ar Então, vem pra cá, Igor Olhando Já pensou? Pensou bem? Pensei Então, qual o modelo de tênis Lindy que você escolhe? Vamos lá Esse Esse aqui? Ó, olha o modelo que ele escolheu Que bacana, gente E vamos ver No solado Está o nome do seu par perfeito É a Luciana Luciana Pode chegar aqui, Luciana Vem pra cá, Luciana Vamos ver se ela é realmente o seu par perfeito Fica aqui do meu lado A Michelle tá trazendo o puffzinho Vem cá, Lu Vem cá Sente-se Fique à vontade Eu quero ver se você é ou não é o par perfeito do Igor Vem cá, Igor Fique à vontade Pronto, Luciana Deixa eu ver Ó, Luciana Dá uma desfilada pra gente Vamos ver Olha só, gente Que lindo o tênis Lindy Super confortável Olha como ficou bonito, né, Luciana? Olha lá Então, Igor Vem cá, Lu Deixa eu apresentar pra você Luciana, Igor Igor, Luciana Tá aqui o seu par perfeito Vão conversar Vão papinho pra vocês Agora juízo Porque eu estou de olho no casal Para que não tenha beijo Antes da hora E eles nem estão olhando pra mim O que eu estou falando Mas tudo bem Vá Quem que eu chamo, plateia? Quem que eu chamo? Quem que eu chamo? Elas querem o número 2 Pode chegar Número 2, vem pra cá Olha ele aí Ih, já entrou Já entrou Já entrou Já entrou Já entrou Fala, Alexandre Beleza? Me ensina esse passo Eu quero aprender a sensualizar Pera aí Música Vai, como é que é, Ale? Faz Como é que é esse passo que você fez ali? Você entrou E aí? Beleza, Ale? Legal, Ale É o super-homem Estamos recebendo hoje O super-homem Alexandre, quantos anos você tem? Tenho 27 anos, Rodrigo Faz o que da vida? Sou bartender Bartender? Você está sozinho há quanto tempo, Alexandre? Dois anos, Rodrigo Dois anos? Mas, por que dois anos? Abra o seu coração Para a família brasileira Agora, a senhora A senhora que está olhando aí A senhora que está de dieta já Há duas semanas Presta atenção Porque tem muita mulher Que elas gostam de fazer dieta, né? Por exemplo Essa senhora que está aqui vendo Agora ela está fazendo dieta Há duas semanas E até agora Ela só perdeu 14 dias Da vida dela Comendo folha E não adiantou nada Então Diga para a pessoa Que está em casa ali A senhora Senhora Por que sofres tanto Há dois anos Que não tens A tampinha da sua panelinha? Por favor, Rodrigo Hoje em dia A mulherada não quer nada com nada Só quer bagunçar Só quer ir para a balada E não dá E quer achar uma pessoa certa Só as mulheres, né? Só as mulheres, né, Juliana? Só as mulheres E não dá Deus Mexe É brincadeira Eu estava proibindo os casais Eu estava chegando e falaram Agora, não tem mais beijo no programa. Tinha parado isso, né? Porque eu tinha proibido, eu proibi. Eu tinha falado, é proibido dançar antes da hora. Não, não, não. Eu tinha, eu tinha, eu tinha proibido. Donnie. Donnie. Cara, é, é empre... Ela tem essa cara de intelectual, mas ela é... E tem assim, ó, clínica de intelectual, mas ela gosta do teleteco. Então, vamos lá, vamos dançar. Dança, gatinho, dança. Vocês gostam, né? Lascando, né? Dança, gatinho. Dança. Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero... Chega! Acabou! Chega de Fábio Júnior! O que você tá dançando com a minha assistente? Posso saber? Ela adora chocolate, sabia? É Só que ela gosta de chocolate doce Não chocolate amargo, tá? E com a sobrancelha peluda E com pelo saindo pelo nariz, tá? Você pega no meu pé mesmo Só tem eu no programa aqui Você não pega no pé de ninguém ali Você não pega no pé dos culpados Você não faz nada Só eu aqui, pô Qual que é o problema? Fala Se tem algum problema, fala agora Tá beleza Eu não queria brigar com chocolate Tá tudo beleza Tá tudo legal Toca o programa Já que ele não gosta de mim Tem uma pessoa nesse palco Que gosta muito de mim Tem um amor incondicional por mim Que é o meu filho Vem, filho Você viu como é que é? Como a gente se entende, papai e filho? Atenção, filho! É brincadeira, hein? Voltou! Êêêêêêê! Voltou! O microfone voltou Está tudo beleza Está tudo funcionando Graças a Deus Está tudo funcionando, né? Eu estava com o Alexandre Alexandre Eu gostaria que você passasse um chavequinho Então capricha, peito pra frente Barriga pra trás Olhe para as mulheres de todo o Brasil e diga Seu pai é alfaiate Porque ele te fez na medida Para mim Não, né? Não, melhor não Então vai, vai você, vai Acordei hoje pela manhã Me deparei com meu lindo jardim E tinha quatro pétalas de rosas Bem lindas, e essas quatro pétalas São essas quatro mulheres maravilhosas que estão aqui na minha frente Parabéns pela cantada Agora só me resta pedir para o Cupido Cupido, Alexandre Super Homem decide Ou as Mulheres Maravilha escolhem Elas escolhem E eu começo com Raquel Raquel, você gostaria de ser a Mulher Maravilha de Alexandre Superman? Não Nossa, é seca Ela fechou Juliana E você, Juliana, gostou do Super Homem? Não Não, Ju? Por enquanto não Por enquanto não Isabela e você, Isa, você vai ou não vai? Está pensativa? Está pensativa, pode ser que só... Vai ou vai? Não, hoje não Jéssica, e você vai sim ou vai não? Onde você mora? Na casa dele, ali do lado Passa a primeira esquerda, faz o balão Terceira esquerda, vira, chegou na cadeira Onde você mora? Zona Sul Vai ou não vai? É muito longe Não Então, Alexandre Super Homem Vamos para o Super Toco Olha aí que beleza Será que eu vou falar um negócio para você, viu cara? Você vai ficar numa boa aqui Vai ficar numa boa aqui no Toco Porque ele vai se deliciar com todos os chocolates Arcor Que estão surpreendendo o Brasil inteiro Gente, dá uma olhada o que tem de chocolate Arcor aqui, meu Deus Que maravilha isso aqui, olha Olha, tem tortuguita, tem roclete, tem tablete, chocolate ao leite. E são tantos sabores, gente, um mais gostoso que o outro. O Chocolate Zarkor deixou a sua vida mais alegre, mais feliz, muito mais chocolate, viu? Então, se você ainda não experimentou, não perca mais tempo. Dá um chocolate, Tiago, pra mim, que só vocês estão comendo. Só vocês estão comendo chocolate, eu sou o projetador do programa. Pessoal, é uma delícia, eu adorei. Hum, hum, hum. Muito bom, gente. Assim como eu me surpreendi, com certeza você também vai se surpreender com o sabor dos chocolates Zarkor. E a minha plateia já ganhou chocolates Zarkor, olha aí, ó. Todo mundo já ganhou, que delícia. É isso aí, pessoal, Zarkor, hoje aqui no Toco não vai dar namoro. E para de, para de comer, para de comer um pouco. Muito bom. Até que enfim, você concorda comigo em alguma coisa. Tem que ser o chocolate pra você concordar, né? Até que enfim. Come, come, come. Aê, é muito bem. Vamos seguindo o nosso vai dar namoro, o cardápio na tela, vamos nessa. Quem que eu chamo, gente? Oito. Oito? Oito? Então pode chegar no número oito. Vem pra cá, oito. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Aê! Fala, Jairo! Beleza, cara? Bem-vindo ao vai dar namoro. Cadê os aplausos para Jairo? Quantos anos você tem, Jairo? 25 anos. Faz o que da vida? Tô no processo de escolha profissional. Ah, tá no processo. Tô analisando projetos. Analisando projetos. Jairo, sozinho há quanto tempo? Uns dois meses. Tipo de mulher preferida? Sensacional, é uma ótima escolha, não é? É importante, né? Às vezes o silêncio vale mais do que mil palavras. Você gosta de mulher bonita? Bonita, com certeza bonita. É, até porque, né, gente, mulher feia é igual ponte quebrada, né? Não dá pra passar por cima, né? Não dá. Ai. Né? Então, Jairo, você que adora mulher bonita, mande um chaveaquinho pras meninas. Gata, eu não sou uma explosão, mas vou abalar a sua estrutura. Aí, eu gostei. Não sou explosão, mas vou abalar a sua estrutura. Muito bom, muito bom. Agora, então, só me resta chamar o Cupido Eletrônico. Cupido, Jairo decide ou as meninas escolhem. É com você, Cupido. Elas escolhem, e eu começo com Jéssica. Jéssica, você quer ter as suas estruturas abaladas por esta explosão de homem que está aqui do meu lado? Não. Vem cá. Não? Não. Come. Nossa. Por quê? Cuidado pra não explodir. Cuidado, senão vai. Se a mulher mandar um não, vai dar um... A minha amiga quer. Ah, a sua amiga quer? Ela quer. Isabela, você é amiga da Jéssica que quer esta explosão de homem? Não sou eu, mas é aqui, ó. Ah, é a Juliana. Essa vão lá, essa aí, Rodrigo. Elas vão passando uma pra outra, até chegar naquela de azul ali, que é a Gasparzinha. Chegar na Gasparzinha, você vai lá pro toco. Juliana, você está querendo, Jairo, a explosão? Eu também não, acho que ela se confundiu. Elas estão enganadas, elas estão se confundindo. Tem que se confundir. Raquel, agora é com você, Raquel. Vai ou não? Vai. Raquel. Vem, Raquel. Vem, Raquel. Raquel. Tenta de novo. Vem, Raquel. Não. Vem, Raquel. Vem, Raquel. Já que a Raquel não vem, Jairo, você vai. Vai, 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 vai. Vai com Deus. Vamos lá, mas também, olha o que você vai comer de chocolate arco. Olha aqui. Aê! Cupido está chamando. Cupido, Cupido. Cupido, seu desejo é uma ordem, Cupido. Por favor. Beijo duplo, momento da Vult Cosmética, que está sempre aqui com a gente. Vamos ver quem que a gente vai chamar. Cardápio na tela, deixa eu ver. Deixa eu ver quem que eu vou chamar, quem vai colocar os óculos negros. Número 10. Pode chegar. Número 10. Bem-vindo, vem pra cá. Lá vem ele. Lá vem o número 10. Aê, boa noite. Olha aí. Gente, é o Gugu. Gente. Tá legal? Tá legal? Fala, Caio. Opa. Beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem, Caio? Tenho 23. Faz o que da vida? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Caio, me cumprimenta. Aê, Caio. Tudo bem? Eu estava aqui assim, só no pastel. Caio, venha para cá. Você está sozinho há quanto tempo, Caio? Namorando. Namorando dois anos. Dois anos? Dois anos. Não se preocupe. Não se preocupe que agora eu sou o seu Cupido. E você agora vai ganhar... Ele não imagina o que eu estou fazendo. Venha para cá, Caio. Porque você vai ganhar o beijo de duas gatas ao mesmo tempo. Vem para cá, vem para cá. Isto. Pode ficar aqui. E eu quero saber das gatas quem vai participar. Quem vai vir? Venham, 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 meninas. Vamos começar então com você. Aqui estão os batons da Vult Cosmética. Pode escolher uma cor. Olha que linda a cor que ela escolheu. São as cores da nova estação da primavera e do verão. As cores dos batons da Vult Cosmética. Olha a fixação, gente. Olha que linda. Isso, passa bastante, hein? Olha. E bocão, bocão. Ai, que bocão, bocão. Ai, que bocão, bocão, bocão. Muito bem. Legal. Agora é a sua vez. Sua vez de escolher uma das três cores dos batons da Vult Cosmética. São várias cores, gente. As novas cores, primavera e verão dos batons da Vult Cosmética. Passa bastante. Não economiza, porque tu também tem um belo de um bocão. Você vai ser muito feliz, hein? Se prepara, hein? Isso. Isso. Muito bem. Preparado, Caio? Preparado. Então, pescoço da tartaruga. O que é isso? Pescoço da tartaruga. Pescoço da tartaruga. Atenção, meninas. No três. Um, dois, três. Beijo duplo. Vai, vai. Beijo duplo, Vult. Aê, muito bem. Podem se sentar, podem se sentar. Gostou, Caio? Gostei. Bom, né? Bom. Então, pode tirar os óculos. Agora é só você me dizer qual gata que você quer conversar. A que te beijou na bochecha esquerda ou na bochecha direita? Hã? Direita? Direita. Direita. Então, vem pra cá, Juliana. Você escolheu a Juliana. Vai buscar a Juliana. Olha o beijinho todo. Pegou na mão. Cuidado, hein? Cuidado. Quero chamar mais uma vez o nosso cardápio na tela. Três. Olha, tá todo mundo querendo o número três. Então, seja muito bem-vindo. Número três. Pode chegar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Se não é barra do la vieza americano. Quando se fala, amor, eu sou da luna. Atenção. Oh, Madalena. Cabe de I love you. E aí, que beleza. Olha, dança do chocolate. Dança do chocolate. E aí, que beleza. O Jefferson, ele chegou pra mim lá atrás e ele falou que ele queria dar um beijo no chocolate. Era só o que me faltava, né? Vai, Jefferson, por favor. Tá louco? Vai daqui. Um beijinho de amigo. Uma mordidinha, uma mordidinha no chocolate. Tá. Vamos embora. Sai daqui. Ele não consegue levantar. Bom, vamos seguir o quadro. Não deixe ele aí. Vamos fazer o quadro. Muito bem. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Jefferson? Eu tenho 24 anos. Faz o que da vida? Eu sou tatuador. Você mora onde? Eu moro em Zona Sul, Vila Andrade. Você faz tatuagem. Ah, pera, 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 você é tatuador? Tatuador. Caramba, ele faz tatuagem. É, é isso. Claro, se ele é tatuador, obviamente ele faz tatuagem. Mas você faz todo tipo de tatuagem? Muita gatinha vai lá no seu... Ah, com certeza. É? Já arrumou muita namorada pra fazer tatuagem? Não, não. Já é isso. Que é isso? Tu nunca deu uma agulhada na Maranhão? Não pode confundir. É verdade. É verdade. É verdade. Pode. Qual é a gatinha que você gostaria de fazer uma tatuagem das que nós temos aqui? Raquel, Isabela e Jéssica. Quem você gostaria de fazer uma tatuagem escrito, você não é aparelho fixo, mas eu ficaria grudado na sua boca por anos. Nós três. Nós três. Nós três. Um minuto, desculpa. Oi? Eu vou te pegar lá fora, escutou? Pessoal, vamos levar ele aqui. Vamos levar ele aqui. Vamos lá, vamos dar uma força. Vamos lá. Derrete. Derrete. Derrete ele. Derrete. Vai lá. Pronto. Trinta segundos pra você convencer as gatinhas. Maestro, põe aquela. O que é isso? O que está acontecendo? O maestro hoje, ele tomou um negócio. Atenção, você vai e eu fico fazendo aqui o backing vocal. Atenção, vai. Eu não sou o Rodrigo, mas eu faço o melhor do Brasil. Olha, as cantadas hoje estão realmente uma... Isso que é legal, né? Isso que é bom, não é? O cupido eletrônico, Jefferson, decide ou as meninas escolhem. É com você, cupido? Elas escolhem e eu começo com você. Raquel, Raquel, você gostaria de ser tatuada por Jefferson? Opa, pensou, 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 pensou. Rolou um pensamento. Vai ou vai? Não. Ah, Raquel, mas você tava quase... É muito baixinho. O que é isso? Baixinho, não. Não é baixinho, não. É assim. Fala lá, fala lá. É muito bom. É muito bom. Acabaram... Acabaram de sentar. Acabaram de sentar. Ô, boca nervosa. E são dois bocão, parecem dois túneis se beijando. Dança, gatinho, dança. Lá vem, lá vem, ó. Dança, gatinho, dança. Atenção, plateia melhor do Brasil. Vamos dançar. Uma balada pra gente dançar. Estrabada, libera e joga tudo pro ar. Eu quero ser feliz antes de mais nada. Estrabada, libera e joga tudo pro ar. Estrabada, libera e joga tudo pro ar. Eu quero ser feliz antes de mais nada. Estrabada, libera e joga tudo pro ar. Que bonitinho! Oi! Alguém me ajuda aqui, por favor? Ai, ai, ai... Alguém me ajuda? Alguém me ajuda aqui? Obrigado. Dança, gatinho. Dança. Não dá pra dançar. E botaram a peruca... E botaram a peruca do tio Weed e da família Adams. Tira isso aqui. Tira isso aqui da minha cara. Tira esse colete de pena de urubu. O que é isso, meu filho? Calma. Coisa. Vem cá, Jefferson. Desculpa, tive que fazer aqui... Viu, pessoal? Era a Claudia Leite, tá? É que a peruca ficou um pouquinho comprida. Muito bem. Jefferson, vamos agora continuar aqui, que eu estava com Isabela agora. Isabela, sua vez, Isabela. Vai conversar com Jefferson. Quantos anos ele tem mesmo? 24 anos. 24 anos. Vai ou não vai, Isabela? Não, vou deixar pra minha amiga aqui. A Isabela também não foi. Vamos tentar a Jéssica. É a sua última chance. Jéssica, você agora que vai decidir. Você quer conversar com Jefferson ou ele vai comer chocolate? Não. Não? Jefferson, bora. Bora comer o chocolatinho. Bora comer o chocolatinho. Aê! Aê! Senta aí. Fica à vontade. Senta. Aí fica... Fica à vontade. Fica à vontade. Você me dá muita vergonha aqui enquanto eu estou apresentando. Xiii! O que você está fazendo aí? Dançando. Dançando. A sua filha acabou de nascer, está na maternidade com a sua esposa e você está cantando A Minha Negona. Não, não, não. Eu quero agradecer a todo mundo do hospital aí que cuidou especialmente da minha filha, a Milena, minha esposa. Brigadão aí o pessoal do hospital. E você também? Você gosta de brigadeiro, né? Né? Ah, eu gosto de brigadeiro, mas eu prefiro um docinho de coco. Ua! Quem que é o docinho de coco? Você, claro, né? Opa! Olha lá, Rodrigo. O que é isso? O que é isso? Muito bom. Para de me mandar beijo? Que coisa, eu gosto disso aqui. Muito bem, vamos seguindo o nosso Vai Dar Namoro, o cardápio na tela. Vamos lá, é melhor, vai lá. Cardápio na tela. Quem que eu chamo agora? Número 7, pode chegar no número 7. Vem, vem, vem 7, vem. Aí vem ele. Aê! Fala, Lucas! Beleza? Olha, meninas, o Lucas. Que calor nas bacurinhas dessa mulherada. Lucas, quantos anos você tem? 21 anos. Faz o que da vida? Trabalho de assistência de venda num banco. Onde você mora? Guarulhos, Zona Norte. Sozinho há quanto tempo, Lucas? Cinco meses. Quando passa uma gatinha, qual é a primeira coisa que você repara? Quando vê ela? Os lábios, lógico. O que? Boca. Ah, os lábios, a boca. Isso, com certeza. É mesmo? Sim! Se a mulher passa na praia, você olha para a boca? É, o sorriso é que me atrai. Muito bem. Então agora você que está em casa, preste atenção nesse ditado. Por favor, Lucas, diga para o pessoal de casa o que você busca aqui no Vai Dar Namoro. Por favor. Primeiramente, eu busco uma menina para viver com o resto da minha vida, juntinho. Sei que eu vou conseguir, porque eu estou no mesmo objetivo que vocês, menino. Estou aguardando. Vamos ver agora, vamos chamar o Cupido, vamos ver, porque esse xaveco foi meio... Foi mais ou menos. É, foi mais ou menos. Atenção, Cupido eletrônico, Lucas decide ou as meninas escolhem. Vai! Elas escolhem. Começa com a Raquel. Raquel, Lucas está aqui e você vai conversar com ele? A minha amiga está de olho nele. Ah, sua amiga está de olho nele? É. Isabela, você é amiga que está de olho no Lucas, que a Raquel falou que era amiga que estava de olho nele? É. Era! Jéssica, você vai furar o olho da amiga ou não? Não. Não? Então vai lá, vai lá, Isabela, é toda sua. O jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você se você quer saber o que vai acontecer. É, quero ouvir. Primeiro a gente foge, depois a gente vê o jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você se você quer saber o que vai acontecer. E chegou aquela hora de tanto que toca essa música, o disco já arranhou. Eu não aguento mais pedir essa música, o disco está arranhado e aí eu tenho que dar um tapa para funcionar. É hora... Música, maestro. Olha lá, olha lá, está com defeito. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí tem que fazer assim, olha lá, olha lá. É hora do baile! Está na hora do tudo ou nada, de tirar o último chavequinho da manga, tentar se dar bem. É hora do nosso baile. Todos os jovens... Tô ficando velho agora, porque quando você começa a ficar velho, você começa a chamar de jovens, né? Venham jovens, jovens aqui no centro do palco e vamos bailar. Vamos, maestro, solta a música. Os jovens vão dançar de rostinho colado. Música. Eu não vou saber e vou sentir O mundo não tem razão pra mim Não me fale a Deus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Eu saí tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Tentando a trabalhar com você Parou, 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 parou Que o povo tá beijando e não é pra beijar agora Porque ainda não começou o dança gatinho Vamos pra lá, larga ela Já não tá vendo que tá todo mundo indo pra lá Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Ah, que coisa Muito bem, gente Antes de eu descobrir o que que eu vou dançar Eu quero mandar um beijão pra todo mundo que acessa o meu blog do r7.com Pô, pessoal, eu fico tão feliz Tô sempre vendo o que vocês estão escrevendo Obrigado pelas sugestões de dança Por tudo que vocês escrevem Um beijo pra toda a criançada A criançada me para na rua Ei, dança gatinho, dança gatinho É uma maravilha, eu adoro Então, ó, beijo Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todo sábado Olha, não sei nem o que falar, viu Só tenho a agradecer, não peço uma nada pra Deus Só agradeço tudo que vocês estão proporcionando Na minha vida, a essa plateia incrível A minha produção Viva o melhor do Brasil E eu quero mandar um beijo pra todos os blogueiros Um beijo pra Eliane Nery, de São Francisco do Conde, na Bahia Pra Jana Yara Oliveira e família de Manaus, Amazonas Um beijão pra Josi, Ivonir e Gasparina De São Gabriel, no Rio Grande do Sul Renato Pimentel, de Patinga, Minas Gerais E também eu quero mandar um abraço pro Alex Guerra Que tá fazendo aniversário hoje Alex, parabéns, Alex Valeu E finalmente chegou a hora de saber O que que a minha produção preparada e popozuda escolheu pra mim hoje Produção, o que é que eu vou dançar? É o Tigrão, tá ligado, né? O melhor O melhor Do Brasil Do Brasil Mãos para o alto novinha Mãos para o alto novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso Tu tá preso Masculinos Masculinos E chegou a hora do Dança Gatinho E chegou a hora do Dança Gatinho Já tá calor Tá calor Agora você sabe o que fazer Pega meu beijo Que é pra você Chega Até logo Tá? Hã? Vai Despedir? O cara vai ser engraçado Hã? Pra sobremesa Ah, vai levar? Então tá Tá, agora Primeiro janta e depois come chocolate Tá bom? Tá bom pai Então vai Vai lá E arruma esse problema de calvície, viu? Tá? Toma um remedinho aí Pra ver se melhora isso Mexa 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 Beijo com pegada de novo Beijo com pegada de novo Beijo com pegada de novo Beijo Olha a dança Que beleza Oi Oi Muito bonitinho Que coisa foi essa, meu pai? Aaaa Dança gatinho Dança Chega Vai Parou 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 Gelou o playground Agora é assim Agora eu vou gelar E eu já ouvi até na rua o pessoal falando pra eu parar de usar o extintor E começar a usar o maçarico Mas aí não dá pra usar o maçarico Dança, gatinho, dança Rodrigo Faro É o tigrão da ligada Vocês gostam, olha lá Tem coreografia, né? Porque hoje tu tá preso Elas gostam Elas gostam mesmo Olha o seguinte, eu vou me trocar mesmo Porque não tem jeito, né? Então vamos lá que hoje é funk Dança, gatinho, dança É o tigrão, tá ligado, né? Sobe o som, sobe o som Sobe o som, sobe o som Por quê? Quero ver a plateia Eu quero ver a plateia Isso que é um apresentador que tem moral Eu podia estar fantasiado de mulher hoje Mulher fruta Mas não, eu proibi A partir de hoje Eu nunca mais vou me fantasiar de mulher Neste programa Acabou Maestro Vai, eu quero ver minha plateia Vai Vamos dançar funk Todo mundo de pé Vai, rapaziada Eu quero ver, vamos Vamos Sobe o som, sobe o som, sobe o som É o tigrão, tá ligado Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa Vai Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa E agora eu vou fazer o que eu quero ver! Começou, começou, tava legal. Parou, para! Tava legal pra caramba. Eu aqui com as acorrentadas do funk, tava tudo legal. E aí entram essas duas criaturinhas. Essas criaturinhas do nível. Fica caladinha, caladinha, caladinha E agora desce Eu quero só saber uma coisa Quem é você? Você pode dizer para as pessoas que estão em casa assistindo agora essa aberração Quem é você? Gato, eu sou a mulher, abacaxi Vai Quem é você? Mulher banana Música, maestro, vai Dança, gatinho, dança Olha o tigrão, tá ligado Ele gosta Demais Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa Vai Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa E agora eu vou falar os seus direitos Eu quero ouvir Tira a música, tira a música Tira a música Não, não, não Caladinha, caladinha, caladinha Caladinha, caladinha E agora você vai Desce aí, novinha Desce aí, novinha Desce aí, novinha Novinha, novinha Que fruta é essa? É maçã E você é quem? Eu sou a Pêra Você gostou da música? Viu que eu tô madura? Eu quero saber Vamos fazer o seguinte Vai todo mundo embora Que eu não quero dançar mais Já dancei por hoje Pode sair Xiii Pode sair Não, não Pode sair Pode sair Pode sair Não, pode sair Não, não Pode sair Obrigado, filho Leva, leva, leva Leva esses dois O que é isso? O que é isso? Banana Meninas Minhas acorrentadas queridas Já já vocês voltam Obrigado Vamos lá Cuidado Fica longe deles, tá? Fiquem longe deles Pelo amor de Deus Ellen, Richard Desculpa a pataquada Desculpa o papelão Richard Venha pra cá Richard, você vai convidar Ellen para comer Um espetinho de carne Filé mignon Com um pouquinho De ketchup e mostarda E uma Pepsi Bem geladinha Vai ou não vai? Com certeza Então convide Atenção Ellen, quer sair comigo? Aê Beijo, Ellen Valeu, Richard Obrigado Vamos pela sombra Vamos com Deus Aí vem agora O próximo casal Fabiana e Henrique Henrique Vamos lá Começo contigo, Fabi Começo contigo Onde você vai? Para Vai pra lá Quem ficou aqui Me despetando Fabiana Mexe na caixinha Vai Menina, mexe Menina, mexe Menina, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe Menina, mexe Menina, mexe Ai Vamos ver Vamos ver Ó, ó, ó Beijão Beijão Pode ser Pode ser Vai, Fabiana Pode ser um beijão Nossa, teu abraço de primo Credo Henrique Henrique, tira o coelho da cartola Mágico Vai Um cheiro e um beijo Beija devagar Vai Vai Beija devagar Cadê o coelho da cartola Tudo duro Que bonito Amigo Oi, Henrique Você vai convidar a Fabiana Ou apenas amigos? Apenas amigos Obrigado Valeu, Henrique Beijo, Fabi Tchau, linda Vamos pela sombra Aí vem Juliana e Caio Caio, Caio Caio, Caio Caio, mexe na caixinha Sua via Vai, Caio Vai, Caio Olha lá Olha a dança do Caio Olha a dança do Caio Isso Não, não, não Beija Beijo e sai Ai, você Juliana Com esse bocão Desse tamanho Ju, mexe na caixinha Vai Agora mexe, mexe, mexe 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 mais Agora mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Um cheiro e um beijo Capricha, Ju Vai Engula Aquela cabecinha Pega meu beijo O que é pra você Chega junto Pede o medo Faz acontecer Dança, gatinho Dança Chega pra você Aê Paô E agora você sabe o que fazer Pega meu beijo Pega meu beijo Dança Se thousand Eu vou dançar Quase antes Vocês ficam dançando aí que eu vou dançar com elas Vem, meninas Parou, parou, vocês estão fora Tá fora, tá fora Vem cá, ó, vem cá Dança aqui, ó, você dança aqui Vem cá, vem cá, dança aqui, ó Vem você dançar aqui Dança aí, isso aí Isso Isso E você, Des, você, Des Você dança ali, ó, dança ali, ó Dança aqui, ó Dança aí Vai lá, vai lá, vai lá Não, 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 aí não Lá no meio Vai, meninas Aê, vai lá Aí, aí Maestro, vai Vamos dançar, vai Dança, gatinho Dança Meninas Frutas, vamos O melhor O melhor Do Brasil Do Brasil Que isso Renata Para, 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 para Até que enfim, até que enfim uma mulher entrou nesse palco Bem-vinda Olha, olha, olha a mulher melão Quer dizer que você ouviu a gente cantando a sua música? Eu vim, eu vim correndo Vim correndo, né? Tava louca pra vir aqui te ver Tá lindo, Tim C Tá bem, tô bem, tô bem Dá um arraso, olha, perfeito Obrigado, obrigado Tá vendo? Vocês podem sair agora Podem sair vocês Vocês dois É Não, vocês podem sair agora Eu vou dançar só com elas Tá? Obrigado Pode sair Pode sair, obrigado Hã? Cumprimentar, pode cumprimentar Não, não pode Pera Para Para Para, larga, mulher Para, para 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 Larga ela, banana Vai lá, abacaxi Vai pra lá Dança pra lá Você canta pra gente? Vamos dançar? Eu canto Bora Você vai dançar pra mim? Eu vou, vou dançar pra você Até o chão então, hein Até o chão Maestro Solta a música, vai Dança gatinho, dança Você, 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 você Você quer Ô, potência Vai, vai Quero ver a galera dançar Vocês vão falar, para de encostar nela Para de encostar na convidada Olha lá, olha lá, começou, começou Vai, tá bom, dança um pouquinho, dança Pode dançar um pouquinho com ela, vai, Barana, vai Ai, meu pai Ai, meu Deus Para, para Cara, se eu for dormir na casinha de um cachorro Para, para Cara, gostaria de dizer que esse é meu trabalho Esse é meu trabalho Olha lá, para, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha, ela é bonitinha, isso aqui parece um sapo Você tá parecendo um sapo Sua perereca Sua perereca amarela Aquelas perereca venenosas Quer ver? Pera aí Pula aqui Um, dois e vai Desligou Ajuda a levar ele Vamos levar ele para lá Isso, obrigado Vamos lá Isso Que isso Chega, chega Que pouca vergonha Ah, fica todo mundo aí então, mulherada Fica todo mundo aí Porque eu vou continuar Fica Fica Você é para sair Não Não É, desliga, desliga ele Leva, leva, leva Que isso Olha lá Valeu, Reja Já você volta Minhas acorrentadas do funk Vamos, vamos pela sombra Vamos lá Cadê? Vem um casal Vem um casal Juliana, você fica desse lado E vem cá, Caio Caio Você vai convidar Juliana Para comer um Bó Bó De camarão Com Vatapá Com Caruru Isso vai ficar meio pesado, né? Mas tudo bem, né? Com certeza Com certeza Então, convide Juliana Aceita isso aí comigo Com certeza Aceito Aê, Ju Beijo Valeu, Caio Obrigado pela participação Vamos lá Aí vem Jairo e Raquel El 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 Vai, Raquel El El Well, Raquel Mexe na caixa Um cheiro e um beijo Beija devagar Vai, Raquel Vai, Raquel Beija devagar E assim, mamãe Ai, que chute Ela foi lá, sim De bom, tudo de bom Jairo Faltou o cheiro Faltou Então, mexe na caixinha Jairo Vai, Jairo Vai Atenção Beijão Beijão Beijo bem gostoso Vai, Jairo Você fica louca Beijo e língua na boca Beijo e língua na boca Será que vai ter beijão? Será que vai ter beijão? Ah, meu Deus Não era pra mim Beijo e língua na boca Beijo e língua na boca Bom dançar Vocês viram, né? Vocês viram, né? Dança, gatinho Eu fico aqui dançando Vocês viram É o mapa Eu fico aqui dançando É o mapa Eu fico aqui dançando No dia 14 de outubro Estreia O Pan-Americano de quatro Eu ia fazer um texto aqui Eu já ia fazer um texto Pra vocês não param de beijar Dança, gatinho Dança Muito bem Eu tô adorando Porque hoje Eu não preciso me fantasiar de mulher Eu sou o MC Faro E vamos lá Vamos cantar mais uma Todo mundo de pé Vamos lá no pente No pente, 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 no pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição O que é isso? Quem mandou entrar biombo? Xiii Quem mandou entrar biombo? O que é? Pediram pra entregar esse ofício pra você Ofício da Record pra mim? Xiii Será isso, gente? Desculpa, só um minutinho Ao senhor Rodrigo Faro Gostaria de informar ao senhor Rodrigo Faro Que o senhor não manda nada neste programa Quem decide o que o senhor vai dançar ou não É o público que assiste e lhe dá toda esta audiência Ai E também a direção Portanto, o senhor tem que dançar o que nós decidirmos Sem mais Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras da direção É, bom É, bom É, o que que eu tenho Diretora Cara diretora Rita Fonseca O que que eu tenho que fazer Querida diretora A mulher Que o i Tome Dança gatinho Dança Mulher que o i Isso Isso mesmo Ele gosta Ai, que bonitinho Não, eu não sou não Mulher que o i Obrigado pelo carinho Muito obrigado a direção Dança gatinho Dança Que papelão, hein É brincadeira Eu só não entendi Só um momentinho Eu só não entendi Eu não entendi Se eu sou a mulher que o i O que que eu tô fazendo Com esse casaco de pele Cheio de pelo Marrom Gato Você sabe quem você é? Sou a mulher que o i Você sabe por quê? Não Peludo por fora E fruta por dentro Não, eu não sou não Arrasou, gata Traição é traição Paulão Tênis Me ajuda, hein Ai, que bonitinho Tênis Tá rindo, né? Tá rindo, né? Fazia tempo, né? Fazia tempo Que vocês não Caíam do sofá Parecendo um grilo, né? Parecendo aqueles mangás japonês, aquelas heroínas japonesas. Para! Maestro, fica comigo, Renata. Maestro! Maestro tava tão legal. Não, não, não. Solta a música, solta a música. Dança, gatinho, dança. Olha, que bonitinho! Olha pra lá! Traição é traição, romance é romance, amor é amor. E o lance é romance, traição é traição, romance é romance, amor é amor. E o lance é romance é romance, amor é amor. E o lance é o parceiro de Panty, vai! Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Parou, parou que eu já tô ficando zonzo aqui Tô com dor em tudo Olha aqui Que bonitinho Olha meus pés, olha meu pé como é que tá Olha isso aqui, olha meus dedão Olha meus dedão, tá tudo machucado Para, para, para Dê pra mim se você quer Vamos pra lá Olha o pente, olha o pente Olha o pente, olha o pente Olha o pente Para Para, chega Para Vamos pra lá Vamos todo mundo pra lá pra continuar o programa Então não vai acabar mais isso aqui hoje Vamos todo mundo pra lá Vai, depois você volta Porque se não, leva esses caras Tudo grudento Amor é amor E o lance é o lance Olha a sequência do pente Jairo Você vai convidar a Raquel pra comer qualquer coisa Porque meu pé tá doendo Vou com certeza Pode falar uma coisa antes Você quer me irritar, né? Pode falar Bicho tá feio, mano? Convide a Raquel Convide a Raquel E aí, Raquel, quer sair comigo? Quero sim Jéssica Jéssica, mexe na caixinha Bechou, beijando na caixinha Beijão Beijão Te dou um beijo Vai Beijou ou não? Beijou ou não beijou? Não? Ah, tá Então vai, Fernando Fernando, mexe na caixinha Agora mexe, mexe, mexe Mexe, mexe mais Agora mexe, mexe, mexe Mexe mais Agora mexe, mexe, mexe Mexe mais Agora mexe, mexe Beijão, não Beijo com pegada Vai, Fernando Todo mundo quer ir bailar pra casa Acelera o coração, vai a mil É a top das top do Brasil Amigos! Somos amigos, amigos do meio Ô, Fernando, você vai convidar a Jéssica com Apenas Bons Amigos? Apenas Bons Amigos Beijo, beijo do tio Kiwi Vamos lá, Igor e Luciana podem chegar, venham para cá Venham para cá, vem com o Kiwi Luciana, mexe na caixinha Vai Me encaixa e mexe Ou me leva, me leva, amor Me encaixa e mexe Me encaixa e mexe Me encaixa e mexe Ou me leva, me leva, amor Me encaixa e mexe Beijo com pegada Pega meu beijo Vai, Luciana, vai, vai Eu tô afim agora Você sabe o que fazer Pega meu beijo O que é pra você Vamos dançar Vamos Dança, gatinho Parouca, eu vou botar o microfone no meio Eu tô afim agora Você sabe o que fazer Pega meu beijo Maestro Bota mais uma Dança, gatinho Dança Ei, mulher melão Vai, mulher banana Vai, mulher abacaxi Bora Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá preso, tu tá preso Vai Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De quicar, de rebolar Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De quicar, de rebolar Você também tem o direito De ficar caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha, fica, fica caladinha, 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 vai! E agora desce. Vai! Desce aí, novinha. Ai, ai... Desce aí, novinha, desce aí, novinha. Novinha, novinha, desce aí, novinha. Desce aí, novinha, desce aí, novinha. Desce aí, novinha, novinha, novinha. Para! Para! Ai, não dá mais pra dançar. Não tenho mais idade pra dançar punk. Ai! Vem cá, Rê. Vem cá. A Rê tá fazendo um mó sucesso. Você tá com uma revista nas bancas, é? Tu já viu? Não vi. Tá aí? Ah, daqui a pouco eu vou te mostrar. Mostrar a revista para que eu possa ver. Tá legal? Foi bacana fazer as fotos? Rê, conta pra gente. Foi maravilhoso. Tá lindo todo mundo. Compre. Você quer? É só comprar que você vai ver. Você, 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 você. Muito bem. Obrigado, Rê. Já já você volta. Acabou. Acabou a música. Vão lá. Vai, vai, vai. Vai, abacaxi. Vai, vai. Isso, leva ele. Vai. Isso, olha lá. Levou. Isso. Renata já entrou no clima. Igor? Você vai convidar a Luciana aí pra comer um negócio? Pra comer uma picanha na chapa? Tomar uma Pepsi, uma farofinha com muito bacon? Vai ou não vai? Vou convidar ela pra comer um açaí com kiwi. Ui! Ai! Ai, tu não vai comer kiwi. Giii! Português, tá? Só o açaí. Você vai convidar, convida ela pra comer o açaí. Não põe kiwi no meio. Lu, você quer comer um açaí com kiwi? Ui! Aceita. Aceita. Então pode ir pra lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Eu tô com medo desse casal. Lucas e Isabela podem chegar. Aí vem mais um casal alegre, feliz e pananá. Vamos lá. Isabela, mexe na caixinha. Mexe, 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 mexe. Bole, 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 bole. Samba, 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 samba. Beijo com pegada. Beijo com pegada. Vai, Isabela, vai. Vai, beijo. Vai, beijo. Acelera o coração, vai a mil. É a pavila, samba, samba, samba. Onde chega é o seu. Ah, não beijou. Deu um abracinho. Ah, Lucas, vamos tentar melhorar isso. Mexe sua vez na caixinha. Um cheiro e um beijo. Beija devagar. Vá, Lucas, vá, Lucas. Beija devagar. Assim, mamãe. Beija devagar. Beija devagar. Dança gatinho, dança. Que bonito, hein? Que bonito, hein? Que bonito, hein? Já beijou? Dança gatinho, dança. Maestro, música. Dança gatinho, dança. Eu tô precisando de um pente mesmo. Tô precisando mesmo, porque o cabelo tá horroroso. Que bonitinho! Bora, Melão! Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance. Olha a sequência do pente! Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance é o lance. E dança. Vamos lá! Vambora, 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 senão o editor vai ter muito trabalho, vambora, 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 todo mundo, vambora. Vambora, 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 vambora. Não, um chis salada com maionese à parte e uma Pepsi geladinha, vai ou não vai? Com certeza. Então, com certeza, Covid, vai lá. Você quer sair comigo? Claro. Claro, que ótimo. Peraí, peraí. Tchau, gente. Próximo casal, Américo e Ariane. Yeeey. Beleza? Beleza, tudo melhor agora. Tudo beleza, tá tudo... Tá tudo beleza. Ariane, mexe na caixinha bem. Mexe, vai, ai, nego, vai, nego, mexe, vai, quebra, mexe, vai, quebra, quebra, quero vir! Todo mundo no chão E não vai até o chão, mãe, não vai até o chão que eu vou E vai até o chão, mãe, não vai até o chão que eu vou Vai até o chão, xão, xão Todo mundo no chão, uu, me quebra Tem que ter atitude baixa, não, só não é graça, nego na ponta e respalho É básico! Tá! Fanar! Lelele, 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 olha pra lá, lelelele, e para tudo essa lei, a bolada do teu jingado, e beija com uma água na boca, ah, a sua coragem é a deus, ar, 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 ar! Celinho, celinho! Celinho na boca, lalalalá, intimidade doida, lalalalá, Celinho na boca, lalalalá, não posso ficar sem. Ah, ah! 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 Que que é isso, meu filho? Calma! Américo! Vai! Beixar, beixão, bobo, beixar. Beixar, beixar, bobo, beixar. Beixar, beixão, bobo, beixar. Olha lá! Beijão, beijão! Pode ser beijão! Vai, Américo, vai! Vai, Américo! Olha a dança, olha a dança! Olha a dança, olha lá! Olha aí! Pega meu beijo, que é pra você. Que bom! Chega de um beijo, que é pra você. Pega meu beijo, que é pra você. Pega meu beijo, que é pra você. Pou, porcaria! Pega meu beijo, que é pra você. Vem cá, Américo. O cabelo hoje não ficou muito legal, mas tudo bem. Américo, você vai convidar Arianne para comer quem sabe. Um estrogonofe de frango com arroz carreteiro. Um estrogonofe com arroz carreteiro. Tudo bem. Vai ou não vai? Com certeza. Então convide, ó. Adriane, você quer sair comigo pra comer um ovo cru igual do Rock Malboa? Aceito. Aê! Pou, ovo cru! Obrigado, Américo! Beijo! Vamos mais uma? Brasil, dança! Quer dançar funk comigo? Alô, Rio de Janeiro! Alô, Brasil! Alô, melhor plateia do Brasil! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Todo mundo dançando funk! Levanta, levanta, levanta! Todo mundo vai! Todo mundo junto! Afasta o sofá! Dá um tapa no abajur! E vamos! Solta a franga! Sol na caixa! Vai! Dança, gatinho! Dança! Vem! Mulher melão! Vai, Renatinha! Agora eu não vou cair! Quero ver a galera! Vai! Quero ver a galera! Quero ver a galera! Você quer, você quer! Paga pra mim! 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 Eu vou te seduzir! Eu vou te deixar louco! Fazer você gastar todo o dinheiro do seu bolso! Você, 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 você... Demais! Você quer! Oh! Potência! Você quer! Você, você, você... Você, você, você... Você, você... Você, você, você... Você, você... Você, você... Você, você... Você quer! O melhor do Brasil vai ficando por aqui! Agora, você fica com A Fazenda! Tchau, gente! Boa semana! Fiquem com Deus! Tchau! E vamos dançar funk! Tchau! Você quer! 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 Demais! Você quer! Paga pra mim! Paga pra mim! Paga pra mim! Tchau, gente! Mais uma produção no cenário... Os homens...